Olá a todos, bem-vindos à Cozina de Paulo. Hoje vos traigo uma ensalada de pulpo à la portuguesa. Portanto, vamos empezar com os nossos ingredientes. Aqui temos duas patitas de pulpo já cozidas. Temos também uma cebolla picada, um dente de arroz que falta por picar. Agora, temos aqui duas batatas medianas, cortadas em cubos e já cozidas. Temos também o cilantro, que poderíamos cambiar por perejil. Pimenta blanca ao gosto, sal, azeite de oliva virgem extra e vinagre de vino blanco. e um punhadito de olivas negras e verdes. Portanto, vamos empezar com a nossa receita, que é uma ensalada de pulpo à la portuguesa. Portanto, vamos começar por cortar o pulpo em rodadas. Portanto, como acabei de comentar, o pulpo já está cozido e vamos a cortá-lo. Portanto, esta ensalada é para duas, três pessoas. Agora, com este tempo, com este calor, apetece comer coisas frias. Já temos o pulpo cortado, agora vamos colocar aqui em pó de cristal. Eu, nesta ensalada, estou a añadir batata, também é opcional, vou añadir batata porque é uma ensalada mais completa. Então, agora, vamos picar esta dente de arroz, limpiamos a tábua e vamos picar esta dente de arroz. E adentro. Adentro do bol. Vamos também, vamos picar, vamos picar, uma cebolla mediana. Vamos. Vamos picar, vamos picar, vamos, ah, estou a dar uma cebola com cela. Vamos picar, vamos picar, vamos picar, transformar, rempação, 등ulado para o picar-lo. Vamos eh, vamos picar essa來到, vamos picar, parte com umедinho para a madeira, realmente, colocar o perejil em vez de cilindro e agora vamos alinhar a nossa ensalada vamos añadir um pouco de sal assim ao gosto añadimos também azeite, oliva, virgem extra ao gosto sem medo agora vamos a añadir o vinagre de vinho blanco assim e também a pimenta blanca ao gosto e agora vamos a mesclar tudo muito bem todos estes ingredientes assim como podem ver é um plato simples de fazer e saludável e isto de verano entra muito bem uma ensalada destas fria pois é genial assim e agora para quedar mais bonito vamos passar aqui para esta bandeja é assim é assim é assim e aqui e aqui temos a nossa ensalada de pulpo com patata já preparada para comer como podem ver como podem ver como podem ver é uma receita muito simples e muito saborosa os recomendo em fazer porque na realidade está bueníssima bueníssima a nossa ensalada de pulpo a la portuguesa portanto vamos a provar vamos ver o resultado final de esta ensalada a ver como nos nos ha quedado por tanto vamos a empezar por probar un poquito de pulpo com a cebolla e um um genial muito bom e agora com a betata também vamos a coger um pouco de cebolla e pulpo muito bom humm muito bom muito bom muito bom pois amigos e amigas há sido um prazer estar com os outros se vos há gostado deste vídeo não vos olvidareis de dar o like de compartilhe o vídeo e já nos veremos no próximo vídeo um saludo a todos e adeus